Música Alô você telespectador da TV Mar Canal 525, um forte abraço, estamos começando mais um canal esportes daqui pra frente pela próxima meia hora, nós vamos trazer as principais notícias, vamos destacar várias modalidades esportivas e também trazer eventos, ações que serão realizadas, desenvolvidas no próximo final de semana, inscrições para eventos sendo encerradas também nesta sexta-feira e muitos outros assuntos pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar, pelo nosso canal no Youtube, está no ar, mais uma edição do programa Canal Esportes, o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, daqui a pouco nós vamos trazer aqui no estúdio a participação do Sérgio Araújo, que é organizador do torneio paradesportivo que a Pesta Loz estará realizando e que as inscrições serão encerradas nesta sexta-feira, dia 6, está certo? Passar também quais as modalidades, olha, a UFAL será mais uma vez um amplo espaço para a realização de várias atividades para o paradesporto e nós vamos daqui a pouco trazer detalhes aqui no Canal Esportes, que está apenas começando, nós contamos, claro, daqui pra frente com sua audiência de forma irreverente, daquele jeito alegre, como você já sabe, genuinamente alagoano, está no ar, o Canal Esportes. Quero cumprimentar aqui na abertura do programa Sérgio Araújo, organizador do torneio, né, vamos falar um pouquinho das ações que a Pesta Loz e Sérgio têm desenvolvido, seja bem-vindo aqui ao programa, primeira vez Sérgio, aqui conosco? Na verdade, eu já estive aqui em outra oportunidade, falando sobre outro evento, mas alguns anos atrás, mas no Canal Desportes é a minha primeira vez. Ah, muito obrigado, então, por ter aqui, inclusive, nessa linha, né, nessa conexão com a assessoria da Pesta Loz, ter também já se colocado à disposição para vir ao estúdio, para poder falar desse torneio, né, Parada Esportivo, que a Pesta Loz estará realizando. Vamos falar um pouquinho sobre o torneio em si, como surgiu a ideia do torneio e qual é o intuito, de fato, na realização desse evento, que já tem dia, horário, local, tudo definido, é isso, Sérgio? Exatamente. O torneio Parada Esportivo, ele vem sonhado já há algum tempo, na verdade, desde antes da pandemia, foi pensado com o objetivo de fomentar, né, de trazer à evidência as modalidades parada esportivas. Nós começamos a escrever esse projeto antes da pandemia, ele passou um ano tramitando nas secretarias e no Ministério Federal dos Esportes, e agora é que foi liberado para a execução. Então, nós marcamos para a execução desse evento, dia 19, 20 e 21 de maio, agora, conseguimos a parceria primorosa aí do Complexo Parado Esportivo da UFAO, onde vai abrigar toda a estrutura do evento para nove modalidades e nós estemos ansiosos aí, queremos aproveitar para convidar toda a sociedade alagoana para estar assistindo, mesmo que você não esteja envolvido diretamente, mas que assista, que vai ser um evento muito interessante de se assistir. Sérgio, é importante destacar que esse tipo de iniciativa também nos enche de expectativa, não é? Porque estamos recebendo todos os dias aqui várias ações, eventos, mas quando se trata de eventos paradesportivos, nós estamos aqui tendo uma situação ou outra sendo realizada. A iniciativa da Pestalozzi já é uma iniciativa louvável. Quantas edições já aconteceram desse evento, ou é esse primeiro momento, é o primeiro torneio, e quais são os projetos na área de esportes que vocês pretendem desenvolver logo depois do torneio paradesportivo, Sérgio? Olha só, ao longo desses mais de 40 anos de existência da Associação Pestalozzi de Maceió, já foram realizados vários eventos destinados à pessoa com deficiência. E eventos esportivos e culturais são os nossos principais enfoques. Os jogos em si é um sonho de muitos anos, mas que somente agora a gente conseguiu condições de financiamento para realizá-lo. Então essa é a primeira edição do torneio paradesportivo da Pestalozzi, que vai estar sendo realizado esse ano. Agora, falando exatamente de apoio financeiro, principalmente, não é fácil a logística de um evento como esse. Essas são as maiores dificuldades, as maiores barreiras, Sérgio. Realizar a ideia, por exemplo, existe, a vontade também, mas quando chega na hora da execução, aí esbarra muitas vezes na falta de recursos. E todos nós sabemos que o trabalho que a Pestalozzi desenvolve é um trabalho também voltado para muita doação. É totalmente doação. Isso acaba sendo o obstáculo maior para colocar em prática alguns projetos? Nós temos várias dificuldades, na verdade, mas a questão do financiamento é um dos principais. Tanto para realizar os eventos, quanto para fomentar o trabalho, manter um treinador, desenvolvendo suas atividades com as suas equipes, as diversas modalidades que nós temos. E também para estar mantendo os atletas. Temos atletas que são amadores, mas estão em um nível quase profissional, chamaria de semi-profissional, que vivem de bolsa atleta, que dependem de recursos financeiros. A família ajuda, a Pestalozzi tenta ajudar, mas os nossos principais atletas que têm destaque no cenário nacional, que participam de competições fora, eles têm muito essa dificuldade. Agora mesmo nós estamos com a equipe participando de um campeonato de atletismo em São Paulo, que eles conseguiram as passagens com recursos da Secretaria do Esporte Estadual, mas a questão de alimentação e translado e hospedagem, mais uma vez, a instituição deve ajudar, teve que ajudar, na verdade, para poder eles estarem participando desse evento. E é assim que a gente vai, sonhando, buscando recursos e tentando fazer as coisas acontecerem, como a maioria dos esportes amadores aqui no nosso estado. Agora, Sérgio, falando um pouquinho dessa realização do evento, você já falou de datas, locais, vamos falar das modalidades também. O que é que vocês separaram em termos de modalidade para a participação dos atletas, do paradesporto, para também ter nesse torneio uma capacidade maior, não só no aspecto de competitividade, mas eu diria também de lazer, proporcionar alegria para as pessoas através de iniciativas como essa? Foi ótimo você ter falado sobre a questão do lazer, porque além de um evento esportivo, não vai ser um evento onde você vai lá só assistir jogos. Vamos ter uma área de convivência, onde vão ter atividades lúdicas, onde as pessoas vão poder estar interagindo e as crianças podem também estar vivenciando esse momento. Sim. Especificamente sobre as modalidades, nós separamos algumas modalidades importantes do paradesporto aqui no estado de Alagoas. Além das que a Pestalozzi já tem equipes e atletas, nós oferecemos outras para atender as outras instituições. Sim. Então, nós vamos ter na abertura uma competição de capoeira inclusiva, que é um projeto chamado Ginga Terapia. Isso marcado no dia 20, Sérgio? Marcado para o dia 20? Para o dia 19. Dia 19? É porque aqui vamos trazer então rapidinho, deixa eu te ajudar, Sérgio, aqui com esse bombardeio de informações. É que... Dia 18 do 5 vamos ter o congresso técnico, que será online, correto? Isso. Dia 19, aulão de aquecimento, tem bocha, judô, cerimônia de abertura. Isso. E aí entra essa questão mesmo do que você citou, né? Vai ter o que no dia 19? No dia 19, na verdade, nós fizemos alguns ajustes, né? A programação. Ah, não tá como foi... Tá, beleza. Vamos falar dos ajustes então. Então, já vou passando atualizações. É, em primeira mão aqui. Vamos lá. Em primeira mão as atualizações. Então, no primeiro dia, já vai começar o congresso técnico, vai ser online, e nós vamos tentar juntar todos os técnicos para fazer aquele congresso técnico, para discutir algumas adaptações à regra. Que como os esportes adaptados, eles são muito mais refinados na questão da regra, tem questões de classificação por deficiência física e intelectual, nós vamos precisar fazer alguns ajustes. E esses ajustes exigem um congresso técnico, uma reunião dos treinadores para entrar em acordo em algumas situações. Certo. Isso vai acontecer no dia 18, de forma online. Tá. No dia 19 vai ser a cerimônia de abertura. Por algumas dificuldades de equipes que vêm de fora, nós vamos receber uma equipe de Maragogi que não podia vir no dia, a gente precisou fazer umas mudanças de local, por isso que no encargue ainda ficou desse jeito. Entendi. Mas aí nós vamos fazer uma competição de capoeira inclusiva, com mais, com quase 100 atletas, 98 atletas da capoeira inclusiva, com deficiências físicas e intelectuais, que vão fazer uma abertura bastante festiva, que a capoeira é barulhenta, é aquela coisa da cultura genuinamente brasileira. É verdade. Além dela, vamos manter o aula de aquecimento, uma ginástica ali para fazer todo mundo acordar e começar a se preparar para essa tarde. Ao final, nós vamos receber algumas autoridades, estamos esperando inclusive o Ministro dos Esportes para compor a mesa de abertura desse evento. Importante isso. E o encerramento com a parte cultural, uma apresentação dos nossos atletas em um desfile, a parte cultural também o pessoal do balé e do coral vai fazer uma apresentação, tudo organizado pelo nosso diretor de cultura, que toma conta dessa parte cultural da Associação Pestelosa também, que tem um trabalho cultural muito desenvolvido há alguns anos. Organizar um torneio de três dias também é bem desafiador, por conta de toda a programação, a logística também, como isso tem sido pensado. Você já falou em algumas mudanças, mas na parte mesmo de operação, quantidade de pessoas, pessoas, equipe técnica, árbitros, como tem sido pensada essa situação para cada modalidade? Estamos pensando nisso o tempo todo, fazendo ajustes. Na verdade, são duas equipes trabalhando juntos. A equipe da Associação Pestelosa, o Corpo Técnico de Educação Física da Associação Pestelosa, junto com o pessoal da Diretoria da Educação e de Cultura, que é tudo junto, junto com o pessoal da UFAL, Departamento de Educação Física Adaptada da UFAL, com a professora Soraya, a professora Neísa, a professora Leoneia, que estão dando um suporte técnico e a estrutura. Estamos fazendo reunião praticamente diariamente, trocando informações, mensagens e telefonemas para ajustar vários detalhes. A questão da logística é realmente desafiadora, porque a gente está esperando mais de mil atletas para esse evento em novas modalidades. Nós temos que providenciar alimentação, lanche para alguns, hospedagem, transporte, uniformização das equipes das delegações da Pestelosa de Maceió. Nós vamos estar recebendo os municípios alagoanos que têm representação de Pestelosa, porque a Associação Pestelosa é municipal, mas tem uma federação. A Federação das Associações Pestelosa fez o convite e vários atletas do interior estão se inscrevendo. As inscrições são online, nós estamos recebendo vários formulários, isso está deixando a gente muito feliz. As inscrições vão estar se encerrando agora até meia-noite de sexta-feira, dia 6, mas nós já estamos recebendo um grande número de inscritos em todas as modalidades. As inscrições são presenciais ou podem ser feitas através de alguma plataforma, de algum site? Elas são exclusivamente online. São feitas através de um link, que está disponível também no Instagram da Pestelosa, nós estamos enviando, nós já enviamos para as principais instituições envolvidas. Mas se você é um atleta, um paratleta que tem uma deficiência, que tem o CID, que é aquele Código Internacional de Deficiência, e queira se inscrever em alguma modalidade individual ou coletiva, se você tiver um time, você pode estar procurando, eu acho que o caminho mais curto é o Instagram da Associação Pestelosa, procurando o link, que vai estar lá em alguma publicação. Entra, você já cai direto no formulário, faz a inscrição do atleta ou da equipe, escolhe a modalidade que quer participar, e aí nós vamos estar fazendo um contato posterior para ajustar tudo, já tem acesso à programação oficial, o horário de cada competição, o local de cada competição, porque o complexo lá na UFAO é um pouco grande. É verdade, é pouco não, muito mesmo. Estamos preparando, inclusive, um mapa para a pessoa se situar onde vai ser, que hora vai ser a competição dele, para não ficar perdido lá dentro do bloco. Ou seja, a respeito de premiação, o que é que vocês definiram de premiação para o torneio? É uma compensação financeira, troféu, medalha, para fazer uma coisa mais simbólica? Como a Pestelosa pensou na ideia de coroar para as equipes, para os atletas que conseguiram se destacar ao longo dos três dias de torneio? O nosso grande objetivo nesse evento é fazer com que a pessoa com deficiência pratique atividade física, pratique esporte, de forma mais organizada, uma forma de incentivo. Então, tendo em vista isso, nós vamos estar preparando três tipos de premiação diferentes. Uma é a medalha, medalha de participação para todos os participantes, independente do seu resultado. Outra, para os destaques, aqueles times que já treinam, aqueles atletas que já têm um desenvolvimento maior, que vão chegar em primeiro nas corridas, que vão ganhar os jogos, eles vão ter uma premiação de destaque em cada categoria. E outra, é uma homenagem que nós vamos fazer, poxa, talvez eu esteja até dando spoiler aqui, não sei nem se eu tenho autorização para isso. Pode, pode sim. Nós estamos pensando também em prestigiar, homenagear e agradecer as instituições parceiras que ajudaram a Associação Pestalosa e estão ajudando a Associação Pestalosa a realizar esse evento. Outras instituições que estão levando seus atletas serão lembradas também e serão homenageadas nesse momento de congraçamento do Pará de Esporto aqui no Estado. Legal. Agora, pensando nas questões relacionadas à transmissão, vamos falar um pouquinho da parte de comunicação. Como a Pestalosa promove a ideia mesmo em convocação da imprensa, mas vai poder também ser assistido o torneio, vocês pretendem colocar em algum canal no YouTube para poder o pessoal acompanhar, ou posteriormente, se é uma situação para os próximos torneios também, tentar dar uma lapidada e promover de uma maneira mais ampla para o mundo inteiro o acompanhamento desse torneio paradesportivo que a Pestalosa está realizando. A principal maneira de você acompanhar e ficar ligado em tudo que estiver acontecendo durante o evento é você ir até o Favio e assistir tudo presencialmente. Mas nós teremos uma cobertura através da equipe de jornalismo da Pestalosa, de marketing da Pestalosa de forma geral, e nós temos um canal no YouTube, Associação Pestalosa de Maceió, e vocês vão poder estar assistindo tudo o que acontecer, os principais, os melhores momentos. São várias modalidades, são vários pontos, então assim, teria uma logística, seria obrigada uma logística muito maior, e sabemos da dificuldade também, não é fácil. Não é fácil fazer uma cobertura da conversa. Eu, por exemplo, participei das transmissões dos Jogos Universitários, agora há pouco, e foi em Canoa Quebrada, no Ceará, o Jubis Praia, e acompanhamos também de perto as dificuldades, porque a coisa foi desenvolvida em duas quadras, uma na modalidade vôlei de praia e outra na modalidade futebol. Então, quando se tem dois locais fixos, você pode muito bem fazer ali uma transmissão tranquila. Agora, quando tem atletismo, você muda um cenário, depois vem para jogar vôleibol, depois vôlei de praia, são ambientes bem distintos. Então, acaba aumentando mesmo aquela ideia, em termos logísticos para a transmissão de eventos como esse. Falando em inscrições, existe algum custo, Sérgio? Qual o custo, por exemplo, para o telespectador que está nos assistindo nesse exato momento? As inscrições estão abertas, como eu falei, reforçando novamente até o final do dia de sexta-feira, agora dia 6, inteiramente gratuitas, certo? Certo. Nosso objetivo é oferecer realmente as modalidades para a pessoa com deficiência estar se inteirando e se engajando em uma prática esportiva, incentivando, e é inteiramente gratuito, não vai ter custo financeiro nenhum para as inscrições. Que massa, cara. Eu gosto muito desse tipo de iniciativa e já deixo aqui os parabéns para todos da Pestalozzi por essa realização, né? Quando se tem o torneio paradesportivo sendo realizado, a Pestalozzi saindo na frente, um evento que promete reunir aproximadamente mil atletas, olha, é uma quantidade realmente considerável essa, né? Você colocar ali no campus da UFAO, não teria um outro local aqui dentro de Maceió que pudesse acolher para tantas modalidades que serão realizadas, Sérgio. Parabéns também pela iniciativa e essa parceria com a Universidade Federal de Alagoas, porque não poderia ser em um outro local. Não vejo. O CEPA talvez pudesse proporcionar isso, só que tem muitas coisas já no CEPA desativadas, né? E que não oferece uma condição tão ideal para a realização de algumas atividades como atletismo, existe natação. O CEPA já teve tudo isso, mas hoje elas não oferecem as mesmas condições. Pouquíssimos ginásios, até por conta desses episódios que ocorreram com a mineradora Braskem. Então, muita coisa aconteceu ali e acabou comprometendo aquela instalação fantástica do CEPA. E a Universidade Federal de Alagoas acabou assumindo esse posto, inclusive trabalha com equipes profissionais, e vocês pensaram bem. Foi realmente um pensamento em cheio esse para a realização de um torneio paradesportivo, o que aumenta essa responsabilidade em fazer um evento de sucesso, que tenho certeza que será, mas também de fazer outros eventos, novas edições para os próximos anos. Entendeu, Sérgio? Com certeza. Nós estivemos agora visitando recentemente. Eu já estive no Bloco da Educação Física várias vezes, até desde a minha época de estudante, e a gente sentiu uma tristeza muito grande ver tudo aquilo sucateado. Mas nesses últimos anos, eles fizeram um investimento muito grande. Eu fiquei surpreso, pessoalmente, e muito feliz, porque eu vi uma estrutura que eu não tinha visto em Alagoas em lugar nenhum. A pista de atletismo emborrachada, eu vi em pouquíssimos lugares. Eu vi na Universidade do Maranhão e vi lá no Rio de Janeiro, no Engenhão, aquele tipo de piso. Então, é uma estrutura impressionante. O pessoal da UFAO do Estado, parabéns. Eu quero parabenizar a professora Neís, a professora Soraya, a professora Leoné, pelo profissionalismo com quem ela tem lidado e ajudado a gente a trabalhar nesse evento. O evento vai estar sendo realizado em cinco espaços diferentes. Olha! E algumas modalidades vão estar acontecendo ao mesmo tempo, pelo menos três ao mesmo tempo, em alguns momentos. Eu fiquei muito impressionado com a estrutura do complexo aquático. Eles têm piscinas completamente acessíveis, onde a cadeira de roda consegue chegar até a borda da piscina. Que maravilha! Então, é uma coisa que deixou a gente extremamente feliz, a gente que trabalha com o paradesporto. Ter a certeza... Essa preocupação, esse cuidado, né? Para quem promove e quem oferece, oferta um espaço como esse. Exatamente. E o conforto para o paratleta, que já são pessoas que já têm uma história de vida muito sofrida, de saber que para desempenhar a prática do esporte que ele gosta, ele vai poder ter aquele conforto de chegar com a cadeira de roda até a borda da piscina. Não é tudo adaptado, todos os espaços têm rampa por todo lado. E ele pode participar de qualquer modalidade esportiva, sem precisar que ninguém pegue para colocar no braço. Ele pode chegar tocando a cadeira dele em qualquer espaço lá. Isso é fantástico. Sérgio, gostaria de te deixar à vontade. Muito obrigado pela presença de vocês da Pesta Loz. Sérgio Araújo, que é o organizador do torneio Paradesportivo, que a Pesta Loz estará desenvolvendo no final deste mês de maio. Lembrando que as inscrições, como ele já disse, até às 23h59min desta sexta-feira, dia 6. Então, para quem não fez a inscrição, Ah, Viderlan, eu sou telespectador, tenho um histórico de atleta, mas não tenho equipe. A galera vai arrumar aí um local. Se você se inscrever, você consegue, não consegue? Coloca o cara na equipe. Os esportes individuais. Os esportes individuais. A galera arruma um local para você aí. Então não tem como não deixar de participar, né? Não tem como você ficar fora de uma situação como essa, né? Tem que ficar realmente por dentro da situação. E todas as informações, a nossa equipe já técnica trouxe, está aqui no Instagram da Pesta Loz. Tudo o que você precisa saber, nas informações, link para você fazer sua inscrição, tudo totalmente online. E o trabalho que está sendo desenvolvido será divulgado outras vezes aqui no programa. Fica à vontade, Sérgio. Muito obrigado, tá? Obrigado. Quer não mandar um recado para a galera? Fica à vontade, Sérgio. Estamos só reforçando. Você não vai se levantar, homem? Se levanta, não vai ficar aqui comigo, rapaz. Não vai ficar aqui. Não, fica à vontade, por favor. Não dá um recado. Então, pessoal, eu quero aproveitar para agradecer o convite da TV Mar, para a gente estar divulgando esse evento, e convidar toda a sociedade alagoana para ir prestigiar esse evento lá na UFAO, dias 19, 20 e 21 de maio. Vai ser um momento único, é o pontapé inicial de um circuito de eventos que a gente pretende estar fazendo todo ano, e a presença da sociedade é extremamente importante nesse momento. E eu gostaria que você voltasse mais vezes para poder trazer a sua conversa. Não demore, não. Você falou aqui no início, ah, está com muito tempo que eu venho aqui. Não demore, não. Peça para a Jane, está aí cutucando, vez ou outra. Não deixe de promover eventos esportivos, porque o espaço sempre estará aberto para você e para a Pestalozzi aqui no nosso programa, tá certo? Muito obrigado. Um abraço, Sérgio. Valeu. Pode ser conosco, viu? Obrigado pela presença. Fique com Deus. Bom, depois da participação do Sérgio Araújo, nós vamos falar agora, vamos a um rápido intervalo? Na volta, você vai poder acompanhar as informações do esporte aqui no programa. Ontem, o CRB, para variar, o CRB perdeu de novo na Série B do Campeonato Brasileiro. E o CSA ficou no empate, jogando aqui em Maceió. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, voltamos já. O... FILE MÚSICA E o CSA